A iniciativa desta que é a primeira edição do prêmio Sainha BDE é uma parceria entre a Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia e a BDE, que tem como objetivo premiar projetos de excelência em captação de recursos junto às instituições financeiras internacionais e constituir um repositório de melhores práticas para servir como referência para atores públicos e privados interessados no tema. O prêmio busca ainda contribuir para o aprimoramento das estratégias de captação de recursos oficiais internacionais por entidades nacionais visando potencializar a contribuição de diferentes atores para o desenvolvimento sustentável brasileiro. A primeira edição teve edital lançado em outubro do ano passado. As inscrições foram encerradas na primeira semana de janeiro deste ano. Muito bem. O prêmio foi dividido em quatro grupos de acordo com o tipo de instituição nacional envolvida no projeto avaliado. A categoria 1, governo federal e estatais não dependentes. A categoria 2, governos estaduais. A categoria 3, governos municipais. E a categoria 4, instituições financeiras de desenvolvimento. Para o anúncio dos vencedores do prêmio desta primeira edição, nós convidamos Erivaldo Gomes, secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia. Peço por gentileza que venha até aqui ao palco, no nosso estúdio. E também, Heraldo Neves, presidente da Fomento Paraná. Muito bem. Gostaria de pedir, nesse momento, que o senhor Erivaldo Gomes nos conte quem são, então, os premiados na categoria governo federal e estatais não dependentes e também na categoria governos municipais. Senhor Erivaldo, por gentileza. Obrigado, boa noite. É um prazer estar aqui. É um privilégio estar com vocês aqui para anunciar esse prêmio. É um prêmio importante que estamos estabelecendo, essa parceria com a BDE, para reconhecer realmente as melhores práticas na captação de recursos internacionais, na aplicação desses recursos internacionais. eu queria fazer um breve overview, breve histórico do como chegamos aqui. O Brasil, como vocês sabem, ele tem uma participação importante em bancos de desenvolvimento internacionais, tem um sistema local de bancos de desenvolvimento, que é a rede, a BDE, para a parte do PNDES, PRDE, PANDESU, bom, se eu for citar todos aqui, eu vou passar a noite, mas todos aqui os associados da BDE, BDE, Desenvolve São Paulo, DNDMG, e uma iniciativa que nós estabelecemos com o ministro Guedes e o ministro do governo Bolsonaro, foi uma plataforma país de relacionamento com os bancos de desenvolvimento internacional, internacional, uma plataforma país, que cuidaria não só da questão da captação, como também da aplicação. Então, nós, hoje, nós estamos num mesmo local que a Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais, responsáveis pela governança, junto aos bancos de desenvolvimento internacionais, e também nós cuidamos da parte Brasil Cliente, que é a aplicação dos recursos que o Brasil tem acesso. Hoje, nós gerimos uma carteira de projetos da ordem de 16 bilhões de dólares. Então, projetos, é uma carteira de projetos em execução da ordem de 16 bilhões de dólares. Isso representa 17% dos investimentos públicos no país, em 2021. Em 2019, então, nós estabelecemos essa plataforma país, na Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais. Em 2020, veio a pandemia e nós priorizamos o enfrentamento da pandemia, formamos, em conjunto com os bancos multilaterais de desenvolvimento, um pacote de ajuda ao Brasil. Em 2021, nós estabelecemos novos critérios para a COFIEX, que é a coordenação, o comitê que analisa e decide quais projetos, quais cartas consultas vão receber a garantia soberana do governo federal. E, nesses novos critérios, nós incluímos contribuições ISG. Ou seja, a partir desses novos critérios, os projetos precisam ter uma contribuição nas áreas de meio ambiente, social, governança. E, em conjunto com a BDE, isso a gente já vinha conversando há algum tempo, a gente vinha conversando sobre a necessidade de reconhecer os melhores projetos, as melhores práticas, aqueles projetos que têm mais impacto sobre a vida da população. Então, nós começamos essa discussão ainda no final de 2020. Em 2021, nós conversamos sobre estabelecimento de critérios, estabelecimento de uma metodologia para o reconhecimento desses projetos. E, hoje, nós temos o prazer de anunciar quem são os ganhadores dessas categorias que foram estabelecidas. São quatro categorias, como foi anunciado. A primeira categoria é relativa aos projetos desenvolvidos pelo governo federal e estatais não dependentes. A segunda categoria é dos projetos desenvolvidos pelos governos estaduais. A terceira categoria é dos governos municipais. E a quarta categoria é das instituições financeiras de desenvolvimento. Então, rufem os tambores. No primeiro grupo, governo federal e estatais não dependentes, a partir da análise feita em conjunto pela banca examinadora, o vencedor é o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações, MCTI, por meio da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica. O projeto que nós vamos reconhecer nesta noite é o projeto Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento de Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro. É um projeto desenvolvido pelo Programa de Investimentos em Florestas e pelo Banco Mundial. Grupo 3, que é o de governos municipais, temos dois vencedores. Grupo 3, que é o de governos municipais, temos dois vencedores. Em segundo lugar, nós temos o Programa de Desenvolvimento Integrado de Corumbá. Então, é um projeto desenvolvido pela Prefeitura de Corumbá. Projeto financiado pelo Fomplata, importante parceiro do Brasil. E, em primeiro lugar, a Prefeitura de Salvador. Bom, o Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador, Prodetor em Salvador. É um projeto financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bom, eu gostaria de agradecer a participação de todos que apresentaram projetos para esse prêmio. São projetos de excelência, de qualidade. E esses projetos vão servir como uma referência para, um banco de referência para futuros projetos no Brasil. Eu gostaria de convidar o Heraldo, do Paraná, para seguir com a apresentação. Boa tarde a todos. Agradecer, primeiramente, ao secretário Erival. E, antes, fazer um registro também que é importante. Essa iniciativa que começou a ser discutida há alguns meses atrás, também faz parte de umas medidas de fortalecimento do nosso Sistema Nacional do Fomento. Mas, relacionada à necessidade que as agências do Fomento, bancos de desenvolvimento, têm em diversificar fonte de recursos. Uma excelente iniciativa, também registrar os trabalhos começados pelo secretário Erivaldo, mas também com a presença e o estímulo do nosso ex-presidente, Sérgio Guzmão. E, também, com a participação importante, um idealizador importante, que foi o nosso Luiz Noronha, ex-diretor da BD, ex-diretor de Planejamento do BRD e, também, diretor-presidente daquele banco. É uma iniciativa que, além de trabalhar o fortalecimento pela diversificação de fontes e de recursos, as agências e os bancos de desenvolvimento, também tem um interesse recíproco. Nós temos recursos externos à disposição do nosso Sistema de Financiamento Nacional. Nós temos recursos direcionados às linhas verdes, também abundantes e com preços muito bons externamente. Nós temos que colocar recursos girando as nossas economias. Por que não premiar essas captações desses bons recursos que estão chegando aqui no nosso país, nos nossos estados e nos nossos municípios, a partir dos esforços de todos? Do governo federal, dos estados, dos municípios, em especial da própria SAIM. Feito esses registros, vamos, diretamente, então, à divulgação dessas boas práticas, dessas práticas de excelência. Sem muito suspense, e também informando que nós entregaremos a premiação no mês que vem, no mês de abril, uma solenidade aqui na SAIM, promovida também pela BDE SAIM, e essa entrega solene desses premiados a esses contemplados. Vamos, então, às categorias que eu fiquei responsável em fazer a divulgação. A primeira categoria, a categoria 2, governos estaduais. Tivemos dois, apenas um projeto selecionado, registrado, e o vencedor é um projeto de uma companhia estadual de desenvolvimento e ação regional CAR, que teve como instituição parceira o BIRD, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, e o projeto contemplado é um projeto de desenvolvimento rural sustentável, chamado de PDRS, denominado Projeto Paulo Bahia Produtiva. Parabéns para o seu estado, em especial para a companhia que desenvolveu esse projeto de captação em parceria com o BIRD. Nós não temos nenhum representante da CAR aqui, nesse momento, não? Ok. Então, anunciada a categoria 2, vamos à categoria 4, que é a categoria direcionada às IFDs, às Instituições Financeiras de Desenvolvimento. Temos dois projetos vencedores. O segundo lugar, vamos anunciar, o vencedor é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG. Realizou esse projeto de captação em parceria com o Banco de Desenvolvimento da América Latina, a CAFE. E o projeto é o projeto Captação Internacional do Banco, BDMG, junto à corporação. É um projeto que trabalhou a captação de recursos para a distribuição nas linhas de crédito do BDMG, em benefício do seu público cliente. Vamos ao primeiro lugar. Primeiro lugar nessa categoria para as Instituições Financeiras de Desenvolvimento, vai para o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDR. E nós temos a presença da diretora Liane Lemos, daquele banco, ex-presidente do BRD, que está aqui conosco. Acho que a gente pode quebrar o protocolo e chamá-la aqui, para confraternizar conosco. Não é solene ainda, mas eu quero maneira importante a sua presença, Liane Lemos. Parabéns pelo trabalho do BRD, que é uma referência também nessa trilha de pavimentação, de captação de recursos externos. Esse trabalho efetuado pelo BRD foi em parceria com a agência francesa, vai todo o nosso crédito também para a AFD, que vem há algum tempo já descortinando esse trabalho de oferta de recursos direcionados ao Sistema Nacional de Fomento. E o projeto, em especial, é a cooperação técnica e financeira com a AFD, e o compromisso é com a Agenda Verde, com a Agenda Sustentável. Então, parabéns à AFD também por fazer parte dessa premiação. Encerramos aqui, então, a nossa citação e registro dos homenageados, dos premiados. Vamos à premiação solene, como a gente já registrou aqui, no mês de abril, no próximo mês, na sede da SAIM, aqui em Brasília. Obrigado a todos. Agradecer à nossa presidente Jeanette, pela competência, junto com a equipe da ABD, Gordon, que estão idealizando, organizando esse evento importante, que é o sétimo Fórum de Desenvolvimento. Obrigado e até a próxima. Muito bem. Nossos sinceros agradecimentos aos senhores, senhor Heraldo, senhor Erivaldo, por estarem aqui, nesta importante homenagem, desta que é a primeira edição desse prêmio tão importante e significativo. Claro que parabenizamos também todos os vencedores. Muito obrigada, então, e parabéns aos premiados. Chegamos ao fim do primeiro dia do Fórum do Desenvolvimento, a BDE 2022.